O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite deste domingo com os presidentes da Câmara e do Senado e também ministros. Ao vivo do Palácio do Planalto, Ana Luíza Prazer tem uns detalhes pra gente. Ana, bom dia pra você. Temas importantes foram discutidos, né? Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Isso mesmo, bastante relevantes os temas que foram debatidos ontem. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido ontem com o presidente do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, pra tratarem de assuntos relacionados ao combate da Covid-19. Também participaram dessa reunião os ministros da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, da Saúde, Pazuello, além de Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Ontem à noite, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto após a reunião e falou sobre os assuntos debatidos nesse encontro, entre eles a compra de novas doses de vacinas, a possível volta do auxílio emergencial, a situação do emprego no país e a situação geral da pandemia. É importante lembrar que o governo vem debatendo há semanas a possibilidade de volta do auxílio emergencial. O novo benefício seria no valor de R$ 250,00, pago num prazo de quatro meses. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ana Luíza. Bom trabalho pra você.